Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Finalzinho de tarde, 17 horas e 41 minutos Hoje é terça-feira, dia 1º de fevereiro de 2022 Campos, Sales, Ceará Campos, Sales, Ceará Estamos vazios, não deu certo carregar lá no final da unida E aí, estamos vindo para casa Manhã, minha mãe vai fazer outra cirurgia no braço Só deu certinho, eu vim para casa aqui, eu vou levar ela e acompanhar lá o procedimento Já tinha feito uma cirurgia em dezembro Mas aí o organismo rejeitou os pinos, o ciclo do médico Os pinos saíram Agora vai ser feita uma nova cirurgia, vai abrir ali, vai ser por dentro, a outra foi por fora, agora vai ser por dentro Vamos colocar uma placa Perímetro urbano de Campos, Sales, Ceará O parabriso está meio sujo Pessoal continua a reclamação do microfone Coloquei o microfone, a maioria não disse que estava ruim Virando o microfone, está ruim Complicado, é complicado, é complicado Então eu vou gravando aí do jeito que der e assisto aí Porque eu não tenho o que fazer mais não Foi quase 400 reais de investimento Vocês pesquisem aí quanto é o adaptador de microfone da GoPro 5, 6, 7, 8 Só pesquisa aí e vocês vão ver o preço Fora o microfone Então eu comprei esse equipamento, está aqui no caminhão Mas o pessoal reclamou muito Porque para quem entende de microfone ou para quem entende de vídeo Quando um jornalista utiliza um microfone Qual o intuito que ele utiliza o microfone? Silenciar tudo que tiver por perto vai ser silenciado Vai ser silenciado, vai passar só a voz Então para quem gosta de ouvir o barulho aí do caminhão Vai sumir, se usar o microfone Vai passar só o áudio Então o investimento que eu fiz foi para isso Tudo deu certo Todos os meus inscritos foram conquistados sem microfone Então vamos continuar sem microfone E espero que acabe esse zoom, 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 mimimi É o único canal que o povo pega no pé é o meu Fulano anda sem cinto, fulano faz isso, fulano faz aquilo Só pega no pé do meu canal Tem canal aí que a câmera treme que parece uma vara de bambu E ninguém reclama Campo e sale, será Vem aí, super bing Era o tempo do bingo Super bingão de campo e sale Propaganda que a gente ouvia desde criança É o tempo do bingão de campo Fulano, fa-la Fulano, fa-la Fulano, fa-la Fulano, fa-la Fulano, fa-la Fulano Fulano Eu saí de casa já hoje Cheguei no Juazeiro no sábado E ficou agendado pra descarregar hoje Então eu peguei as vans E vim pra casa E hoje de manhã No alavamento eu peguei a vana pra Juazeiro E agora eu tô chegando em casa Era pra carregar em Albolina, não deu certo E era pra não vir pra casa mesmo Deu certo Carreguei em todo canto e deu certo E essa aí não deu certo Carreguei em Albolina Carreguei em Albolina Tá fechada Carreguei em Albolina 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso aí, beleza, galera? Ficou nessa passagem aí por Campos Halles. Show de bola. Ficou nessa passagem. 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 Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.